Vamos mudar completamente de assunto, mas olha só esse dado. Santa Catarina, gente, teve somente agora, no primeiro semestre, mais de 238 mil tentativas de fraudes com identidades falsas. Nosso estado é o sexto do país no ranking dos que mais registraram tentativas. Arlis Amaro está chegando e tem as informações para a gente. Fala, Arlis, muito boa noite para você. Oi, Marcia, boa noite para você e para quem está com a gente. É, Marcia, esse levantamento feito pela Serasa Experian mostra que no país, só no primeiro semestre, foram mais de 4,8 milhões de tentativas de golpes. Isso significa uma tentativa a cada três segundos. É muita coisa, né? A gente separou uma lista para você entender em quais áreas da nossa economia esses golpistas costumam atuar com mais frequência. Claro que os bancos e os cartões de crédito lideram essa lista com 45% dessas tentativas, em seguida, serviços em geral com 31%. Em terceiro lugar, as financeiras com 17% dessas tentativas de golpe, com essas identidades ou falsificadas ou roubadas. E o varejo com quase 4%. Por fim, telefonia com pouco mais de 1%. Agora, se engana quem pensa que os idosos são os preferidos para aplicar esse tipo de golpe. A faixa etária preferida das organizações criminosas, que atuam de forma cada vez mais criativa, está entre 36 anos e 50 anos. Então, se você está dentro dessa faixa etária, é importante redobrar a atenção na hora de cuidar dos seus documentos, dos seus cartões e tudo mais. Principalmente celular, né? Porque por esses aplicativos também é possível aplicar esses golpes através de serviços de biometria. Enfim, serviços que vêm para facilitar, mas também facilita a vida dos golpistas. Márcia, a Polícia Civil aqui de Santa Catarina orienta que sempre seja registrado o boletim de ocorrência que pode ser feito pela Delegacia Virtual sem sair de casa. A orientação é abrir esse boletim na área Outras Ocorrências. E o endereço da Delegacia Virtual, que deve estar aparecendo aí no seu vídeo, é muito fácil, né? Você registra ali a ocorrência e a Polícia Civil consegue coletar esse dado e aí iniciar as investigações, as operações, para prender essas organizações criminosas, esses golpistas que não param de agir a todo momento, né, Márcia? Importante ficar de olho. Eu volto contigo. Com certeza, cada vez a gente tem mais criatividade. Valeu, Arles Amaro, que está saindo de férias, já vai curtir o final de semana. Bom descanso para você, mas olha só, tem três vezes, tá? Vai e volta voando. Obrigado, Márcia, um abraço. Valeu, Arles Amaro.